Todos nós fomos criados para viver um relacionamento com Deus. Escuta aqui o que eu vou falar com você. O homem quando se encontra distante de Deus, ele se sente vazio, fraco, indisposto. Ele se entrega à murmuração. O homem sem Deus, ele vive buscando o seu conforto, buscando suprir as suas carências, preencher as lacunas vazias da sua alma. E preencher de tantas formas, com comida, com bebida, com drogas, com lazer, com tanta coisa, com prostituição, com pornografia. E essa busca, ela não para, enquanto o homem, quando eu falo homem, eu falo sobre o ser humano de uma maneira geral. Essa busca, ela não para, enquanto o homem, ele não entende. Que se tem algo que lhe falta, esse algo não pode ser preenchido da maneira que ele quer preencher. O espaço de Deus em você não pode ser preenchido com comida. Você está entendendo que você vai ficar obesa, obeso. E a ausência de Deus não será preenchida da forma que você tem preenchido? Você acha, vou comer. É fome, não é fome, não é fome. Você acha também que é... Que é o quê? Que é falta de diversão? Ah, mas se eu vou viajar, aí vai ficar tudo bem. Você vai viajar, você vai passar aí 15 dias, quem sabe, se tiver muita... Muita sorte, né? Você vai ter 15 dias aí para viajar. Acabou. Você até achou que preencheu aquele vazio. Não preencheu. Você vai voltar para casa, vai voltar para a sua rotina. E o vazio, ele continuará lá, talvez até maior. Você acha que esse vazio, ele é o quê? Ele é porque você está aí vivendo o seu casamento há 10, 15, 20 anos. E você precisa de novas aventuras. Você precisa de uma nova paixão. Você precisa de uma nova mulher. De um novo homem. O que você acha que você precisa? Quero falar uma coisa aqui para você. Se tem algo que te falta, é a presença de Deus na tua vida. E você está buscando preencher esse vazio com coisas erradas. Você está buscando por caminhos que levam à morte, como diz a palavra do Senhor. Você já ouviu falar que algumas vezes nós confundimos a sede com fome? Quando a gente está com sede, a gente pensa que está com fome. E às vezes a gente come porque a gente quer matar aquele desejo. Que a gente não consegue identificar muito bem que desejo é esse. Pois bem, isso acontece conosco também. A nossa sede de Deus, a nossa carência da presença do Senhor. Pois como eu iniciei falando, nós fomos criados para esse relacionamento com Deus. Essa falta que nós temos desse relacionamento. Nos deixa procurando algo. Como quem sabe você esteja procurando agora. Você fica procurando motivos para justificar essa tua sede de Deus. Quem sabe você fica procurando culpados também ao seu redor. Pois você enfrenta problemas e você justifica essa sua dor jogando a carga sobre o seu marido, sobre a sua esposa, sobre o seu patrão, sobre a sociedade, sobre você mesma, na pior das hipóteses. Eu quero dizer a você hoje, a ausência de Deus, ela mata o homem por dentro. A ausência de Deus, ela faz o homem tomar atitudes que ele próprio se desconhece. E que você não pode, meu amado, você não pode, minha amada, se conformar em viver distante. Embora algumas vezes você haja como aquele filho pródigo querendo correr para longe do pai. Dizendo, pai, me dá tudo o que eu tenho. Porque eu quero viver minha vida, eu não estou feliz aqui. Eu quero ir, eu quero viver, eu quero me entregar aos meus prazeres, porque eu sou jovem. Aquele filho, ele buscou, buscou preencher o vazio do seu coração. Acreditando que, satisfazendo as suas próprias vontades, ele seria feliz. E o interessante é que ele foi para longe, para longe do pai. Tudo que ele tinha, ele gastou com comida, bebida, com muita farra, com mulheres. E a Bíblia fala que ele se encontrou no estado de total miséria, onde ele não tinha mais nem o que comer. E quando ele já não tinha mais nem o que comer, ele olhou para a comida de porcos. E ele sentiu vontade de comer aquela comida, aquela lavagem. Sabe aquele resto de comida? Que sobra lá do almoço, com osso, com pele, comida suja, que vai para o lixo e depois serve de alimento para os animais? Pois bem, o filho pródigo, que tinha os melhores banquetes na casa do seu pai, ele olhou para aquela comida e ele sentiu desejo de comer, porque ele já não tinha mais nada para se alimentar. Mas por que eu estou falando isso aqui para você? Eu estou mostrando o resultado da escolha de se distanciar da presença de Deus. Aos poucos, sem menos percebermos, nos encontramos na mesma posição deste filho, que tinha tudo para estar na presença do pai, mas escolheu a distância do pai. E através dessa história eu quero te fazer esse convite, esse convite para estar mais perto, mesmo você sendo crente desde pequenininho como eu, mesmo você tendo nascido no evangelho. Te fazer esse convite para, através da Rádio Novas de Paz, se aproximar, entendendo que os vazios ou os espaços vazios que há dentro de nós, eles não serão preenchidos com coisas daqui. Vamos viver uma busca desesperada para preencher. Você vai procurar isso na comida, procurar isso na prostituição, procurar isso em tantas outras coisas, na bebida, eu não sei o que te faz se entregar mais. Mas eu quero dizer a você, o que você precisa, Deus tem para você no dia de hoje. Ele diz, meu filho, eu estou de braços abertos para preencher todos os vazios, para te dar aquilo que te falta. O Senhor te permitiu acordar no dia de hoje e você permanecer vivo. Você já parou para pensar quanta coisa você já enfrentou e que hoje você poderia não estar mais aqui, mas você está. Você já parou para pensar que você enfrentou uma pandemia recentemente? Tanta gente morreu nessa pandemia. Milhares e milhares de vidas foram ceifadas no mundo inteiro. Pessoas próximas a você, parentes, queridos, pessoas de dentro da sua casa. E você está aí? Você conviveu com essas pessoas e você está vivo? Você está viva? Por que será, hein? Você já se perguntou por que será que fulano não está mais aqui e eu estou? Por que será? Eu te respondo hoje. É porque Deus já tinha finalizado a obra que ele tinha com fulano. mas com você ainda não. Com você, Deus ainda tem coisa grande. Tem muita coisa para ser feita através da tua vida. Você ainda faz parte do projeto de Deus para essa geração. Você está entendendo que Deus está falando com você? Você ainda faz parte do projeto de Deus para essa geração. para esse momento em que eu estou vivendo, em que você está vivendo. Ainda tem coisa escrita para mim e para você. Então, meu amado, minha amada, ergue a tua cabeça aí em nome de Jesus. O que você precisa, Deus tem. Esse vazio que você sente aí na sua alma. Deus, Ele quer preencher, te curar, te sarar por completo. Para que você não fique por aí buscando outras alternativas. Alternativas que te levarão à destruição e à morte. Deus, Ele quer você se alimentando desse banquete aqui. Do melhor que Ele tem para a tua família. Do melhor que Ele tem para a tua alma. Salmo 91. Eu quero ler aqui a palavra de Deus. Esse salmo de livramento. Esse salmo que nos mostra o poder, a graça do nosso Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Escuta aqui a palavra de Deus. E toma posse dessa palavra hoje, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei em um alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livraloei e o glorificarei. Dar-lhe-ei a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu li até o verso de número 16. Amado, amada do Senhor, o Salmo 91 é um Salmo que nós conhecemos muito bem. entendemos também a força que essa palavra nos traz para sobrevivermos a este século. Sobrevivermos diante de tantas dificuldades que a vida nos permite viver. O que Deus nos permite viver. Algumas pessoas têm o hábito de abrir a sua Bíblia no Salmo 91 e deixar na estante da sua casa. Eu acho bonito chegar na casa de um crente e ver uma Bíblia. Chegar no escritório de um crente também e ter uma Bíblia naquele escritório. Isso demonstra a fé, demonstra a sua crença, a sua confiança em Deus. Isso é importante também, você ter prazer de revelar algo sobre você, principalmente a sua fé. Mas quero falar não sobre quem quer expressar a sua fé com essa atitude, mas sobre a crença de algumas pessoas em relação ao poder da Bíblia como um amuleto. Ei, a Bíblia, ela não tem poder nenhum. As folhas da Bíblia não tem poder algum. A capa da Bíblia também, ela não tem poder. A Bíblia, ela não tem amuleto. A Bíblia não é um amuleto que dá sorte. o que tem poder é o Deus da Bíblia. É a força que a palavra do Deus vivo, ela nos traz. é a fé que ela nos provoca. E essa palavra aqui, o Salmo 91, o Salmo 91 não tem poder nenhum. se ele ficar aberto se ele ficar aberto lá na mesa da tua sala e se ele não for verdadeiramente consumido, se você não se entregar a essa palavra e vivê-la em sua completude. A gente precisa entender aqui esse Salmo. A primeira coisa, para ficar bem claro para a gente, é para quem esse Salmo se destina. Esse Salmo, ele está voltado, essa proteção, é para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Ou seja, para você usufruir dos benefícios desse Salmo, escuta aqui que isso aqui é importante para a gente começar. A gente lê o Salmo aqui por completo. Ele te cobrirá com as tuas penas, debaixo das suas asas estarás seguro, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, amém, isso aqui tudo é para mim, Clarissa. Escuta, você está debaixo da sombra do Altíssimo? Você está no esconderijo? Eu não entendi, eu não entendi o que você está falando aí, não. Ô, Clarissa, ô, irmã Clarissa, você falou aí que esse Salmo é para quem está no esconderijo do Altíssimo. O que é o esconderijo do Altíssimo? Eu vou falar para você. todas essas promessas aqui que o Salmo 91 nos traz. Nos traz se nós estivermos dentro dessas condições. Esse Salmo é para quem conhece, para quem se entrega e para quem ama a Deus. isso é estar no esconderijo do Altíssimo, isso é descansar à sombra do Onipotente. Muitos conhecem a Deus, mas não se entregam. Muitos têm desejo de se entregar, de assumir um compromisso maior com Deus, mas preferem ficar apenas no conhecimento sobre quem Deus é. Muitos preferem deixar o seu nome na lista de oração, mas não conseguem orar. Muitos preferem seguir a Jesus de longe, sem abraçar a causa por completo. Muitos preferem molhar só os pés no rio da graça. Alguns vão até os joelhos, outros vão até a cintura. Mas Deus, Ele diz nessa manhã a você, meu filho, mergulha, porque eu só vou fazer a obra quando você decidir mergulhar. Deus, Ele não vai pegar você e jogar você dentro do rio da graça, não. A decisão parte de você. Você precisa decidir mergulhar. E hoje, Deus está fazendo esse convite. Meu filho, minha filha, mergulha, porque eu tenho coisas grandes para você quando você decidir mergulhar e nadar no rio da graça. Esse salmo de proteção, ele está disponível para todos nós, mas ele só alcança aqueles que mergulham, aqueles que conhecem ao Senhor e se entregam por completo ao amor de Deus. E você? Você vai ficar até aí ou você vai continuar mergulhando? Você vai molhar apenas os pés? Você vai até os joelhos? Você vai ficar aí com a água na cintura? Dizendo, ah, um dia eu mergulho porque hoje eu não estou disposta, hoje eu não estou disposto. Ah, eu não quero assumir essa condição de cristão entregue cem por cento porque é mais cômodo para mim. Ah, eu escovei o meu cabelo, eu dei chapinha essa semana, não vou mergulhar nesse rio, não. Quantas justificativas das mais elaboradas às mais tolas, mas todas elas não servem para Deus. As tuas justificativas elas não servem para Deus, elas não servem nem para você mesmo e você sabe disso. Você sabe que essas tuas justificativas elas não convencem a ninguém e você está tentando convencer a Deus. Amado e amada do Senhor, é hora de se levantar. É hora de dizer Senhor, eu não quero mais ficar nessa posição de conforto e comodidade para mim. A minha família ela precisa de mim e ela precisa de mim mergulhando e nadando no rio da graça do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Pois disseste o Senhor é o meu refúgio fizeste do Altíssimo a tua morada. Veja o primeiro verso aqui inclusive fala em habitar no esconderijo do Altíssimo ou seja é algo que nos remete a uma coisa permanente ou seja nós não visitamos o lugar de segurança eu não vou lá de vez em quando no lugar de segurança que Deus nos oferece mas eu moro nesse lugar de segurança você está entendendo olha você recitar esse salmo no período que você está com medo você deixar o salmo aberto lá no teu escritório no teu ambiente de trabalho dentro do hospital dentro da tua casa não vai trazer mudança nenhuma para tua história o teu problema só será resolvido quando você estiver conectado diariamente quando você estiver nesse lugar permanente não como visita não como alguém que está ali passando um tempo mas como um morador do esconderijo do altíssimo é Deus dizendo assim olha tem um lugar de segurança para você tem um lugar para você morar esse esconderijo está disponível para você mas algumas vezes você quer ficar aí vulnerável aos perigos entregue amado amada do senhor eu quero falar com você sobre essa proteção mas eu não posso chegar na proteção sem falar do lugar seguro que Deus tem para você olha você que conhece as sagradas escrituras você sabe que o nosso Deus ele nos dá as diretrizes ele nos fala sobre princípios que nós devemos seguir aqui na terra nós temos os mandamentos divinos que nós conhecemos muito bem não matarás não adulterarás nós temos a palavra de Deus que nos norteia como um todo que é o nosso que é o nosso a nossa bússola que é a nossa regra de fé de conduta mas muitas vezes nós escolhemos seguir o que nos manda o nosso próprio coração e é aí que está o perigo é aí que saímos do lugar seguro desse esconderijo e por muitas vezes você se pergunta por que Deus nos priva dos prazeres dessa vida por que Deus não me quer fazendo isso por que é tão bom eu desejo isso eu quero isso pra mim por que por que o pecado é pecado por que eu quero fazer isso aqui eu não consigo fazer aliás eu não posso fazer porque a lei de Deus não me permite a lei de Deus ela não serve para satisfazer os desejos de Deus escuta aqui que isso é muito importante para a tua vida a lei de Deus ela não serve para fazer para satisfazer as carências de Deus porque Deus não tem carência Deus ele não precisa que você siga a lei ele não precisa que você cumpra a lei mas Deus ele deseja que você assim o faça porque ele olha pra você e ele sabe que o cumprimento da lei da lei de Deus na tua vida ela traz frutos e os frutos não são pra Deus os frutos são pra você mesmo quando você decide fazer a vontade de Deus você está garantindo o seu próprio futuro de sucesso você não está garantindo a prosperidade de Deus você está garantindo a sua própria prosperidade quando você escolhe seguir a lei do Senhor e cumprir o que a palavra diz você não está fazendo algo apenas para agradar o Senhor e pra ver o Senhor feliz não você está sendo inteligente você está lutando para tua família ser a tua família próspera você está entendendo que Deus está falando com você ele está dizendo assim meu filho faz o bem e não é o bem pra Deus é o bem pra você mesmo esse é o lugar seguro porque lá fora existem os ataques do inimigo o inimigo ele está fazendo de tudo para enlaçar você para amarrar você em algo que depois você vai estar fraco você vai ficar lutando com as suas próprias forças dentro daquela armadilha e você não vai conseguir sair dela você está entendendo que Deus está falando com você hoje lugar seguro ele está dizendo filho fica aqui que é melhor filha fica aqui que é melhor aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará esse é o lugar de conhecimento de Deus e esse é o lugar de entrega é ali que você não vai se complicar com as armadilhas que esse mundo nos permite se embaraçar é dentro da morada de Deus que você deve ficar aleluia louvado seja o nome do Senhor aleluia e agora vem as promessas você já entendeu você já entendeu esse salmo é pra quem conhece se entrega e ama a Deus é pra quem assume o compromisso de estar neste lugar seguro que não vive aí se aventurando que não vive se entregando as coisas deste mundo aos prazeres dessa vida o lugar seguro é lugar de gente inteligente de gente equilibrada emocionalmente que sabe que a vontade de Deus é boa perfeita e agradável que sabe que o coração do homem nos leva para caminhos de morte de perdição e que está dentro da vontade de Deus é fazer a nossa família prosperar ei marido você quer que sua família prospere fica no teu lugar no lugar seguro com a tua esposa com os teus filhos não gaste as suas energias lá fora não comprometa as suas finanças lá fora não estrague aquilo que Deus colocou nas tuas mãos aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará decida viver uma vida de fidelidade dentro dos limites que Deus ele coloca para você e não é para Deus é por você é para a tua família eu repito não é para satisfazer os desejos de Deus nem as carências dele é para te privar são muros de proteção que Deus ele põe ao redor da tua casa para te fazer prosperar para você ter um casamento abençoado filhos abençoados famílias fortes você entendeu? estamos nos aproximando do momento da oração eu estou ao vivo no nosso canal Rádio Novas de Paz no Youtube eu gostaria que os irmãos compartilhassem você que chegasse agora faça esse compartilhamento leva para mais alguém essa palavra Deus está falando aos corações e eu quero ir agora para a proteção que esse salmo nos oferece deixa Deus continuar falando com você verso de número 3 pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa aleluia você crê que Deus ele livra a tua casa do laço do passarinheiro da peste perniciosa você sabe o que é isso? o laço do passarinheiro fala das armadilhas você entendeu? eu falei sobre o lugar seguro lá o Senhor te protege do laço do passarinheiro mas você você quer comer comidinha lá fora? a comida que você tem hoje não te é suficiente de acordo com teu próprio julgamento você sabe o que é o laço do passarinheiro? é aquela armadilhazinha que que os homens fazem para caçar os passarinhos e olha deixa eu falar uma coisa para você quem faz armadilha para passarinho não se contenta em pegar pardal quem faz armadilha para passarinho fica esperando os passarinhos que tem algum valor no mercado aí vai pegar o que? vai pegar o sabiá vai pegar aquele canarinho amarelinho né? aquele canarinho do império vai pegar os passarinhos que cantam fica lá a espreita só vigiando coloca uma comida que sabe que os passarinhos bons gostam e fica só esperando ele lá e o passarinho vai lá inocente mas você não vai inocente no esconderijo do altíssimo entendeu? no esconderijo do altíssimo Deus ele te livra meu irmão só que o que acontece é que muitas vezes você escolhe se lançar dentro das armadilhas do passarinheiro você se entrega você abre seu coração para quem você não deveria abrir você fala demais você abre seu coração e fala demais o que você não deveria falar um terço mas você fala você se entrega falando você fala dos seus sentimentos você conta demais sobre as suas emoções você sai abrindo tudo você grava áudio e manda lá no grupo sua vida é totalmente exposta o que você sente você está se jogando vai comer comida e vai ser pego na arapuca muito cuidado guarda o teu coração guarda o teu coração sobre tudo que se deve guardar guarda o teu coração não se entrega com as tuas próprias palavras quem sabe você você é muito emotivo e no momento de emoção você não consegue se controlar ou melhor você não se esforça para se controlar e você sai descarregando tudo em todos seja para o ruim ou para o bom você faz juras você promete um monte de coisa e depois você se complica todo está todo embaraçado devendo a todo mundo e eu não falo de dinheiro apenas devendo devendo tanta coisa porque você prometeu no momento de desequilíbrio emocional no momento em que você estava em êxtase cuidado guarda o teu coração fica no esconderijo do Altíssimo buscando em Deus os frutos do Espírito paciência paciência meu irmão paciência minha irmã guarda guarda esse coração diga assim eu vou guardar o meu coração para eu não me complicar para eu não cair em armadilhas diga assim eu vou guardar meu coração eu vou guardar o meu coração você está entendendo aqui que esse salmo ele tem um início para ter um fim não é de todo jeito não é você de todo jeito ah mil cairão ao meu lado glória não é não é de todo jeito tem um contexto está no esconderijo do Altíssimo está onde deveria estar a Bíblia é o seu manual manual de conduta e de fé é a sua bússola a palavra de Deus ela está te conduzindo você está está debaixo da sombra do Altíssimo ou você está correndo por aí querendo comer todo tipo de comida que o passarinheiro coloca para pegar você você nas arapucas da vida cuidado cuidado com as coisas que esta vida te oferecem não coma nada se você não tiver certeza que deve comer aquilo pergunte a Deus Deus será e enquanto você não tiver certeza fique com fome mas não se entregue guarde o seu coração olha o povo de Deus aqui dizendo eu vou guardar o meu coração eu vou guardar o meu coração está debaixo da sombra está no esconderijo do Altíssimo olha como esse Salmo 91 ele é poderoso por isso que eu comecei dizendo aqui não é deixar a Bíblia aberta não você precisa entender o que essa palavra ela nos diz e praticar glória a Deus eu vou guardar o meu coração para não me complicar na armadilha do passarinheiro ele te livrará ô irmã Clarice mas ele vai me livrar se eu for lá na armadilha e eu decidi comer a comida que o passarinheiro colocou aí meu irmão tem algo que se chama livre arbítrio que Deus ele ele nos permite ele nos dá a liberdade de escolher você vai optar onde você deve estar mas eu te garanto que se você decidir estar debaixo da sombra das asas do Altíssimo a sombra do Onipotente aí a Bíblia ela diz descansa descansa no Senhor porque ali ele te livra o inimigo das nossas almas está ao nosso redor mas ali ele não mexe com você você entendeu e da peste perniciosa isso aqui fala das doenças mortais glória a Deus ele te cobrirá com as suas penas e sobre as tuas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel aqui a palavra de Deus está dizendo que essa verdade que a palavra do Senhor ela funciona funciona como escudo que não deixa o mal chegar até nós quando nós escolhemos decidimos estar debaixo da sombra do Altíssimo aleluia você está seguro debaixo das asas de Deus assim como a galinha que protege os seus pintinhos do frio protege da chuva protege dos predadores protege na noite ah você está seguro o mal não chega até você você está seguro você decidiu guardar o seu coração você não vai ficar por aí se comprometendo não vai ficar por aí fazendo juras você não vai ficar por aí abrindo sua boca para falar bobagem se enrolar com o que não deveria se enrolar você entendeu você escolheu está ali na sombra na sombra não te assustarás do terror noturno nem da seta que voe de dia nem da peste que se propaga nas trevas nem da mortandade que assola ao meio dia eu gosto muito dessa parte terror noturno seta que voa de dia que que é isso amado isso aqui está falando assim olha quem é filho de Deus não precisa ter medo dessas coisas terror noturno ou seja seja de noite seja de dia qualquer tipo de ameaça é assalto é peste é praga é bala perdida pandemia teve gente que ficou tão nervoso na pandemia afinal realmente o Brasil viveu um momento muito difícil mas eu vi muita gente que dizia que confiava em Deus não saia de casa vivia numa neurose andando com um tubo desse tamanho de álcool a 70 não falava com ninguém passou três meses sem visitar os parentes foi um momento em que a gente tinha que ter todo o tipo de cuidado precisávamos ter os cuidados necessários mas pessoas que se deixaram ser dominadas por um sentimento que Deus não nos deu diz a Bíblia por algo chamado medo eu estou falando aqui sobre a pandemia mas vamos falar de outras coisas doenças o que você sente quando você se depara com um diagnóstico difícil como é que fica o teu coração quando você está diante de algo que pode vir a acontecer será que você sempre se entrega a pensar o pior será que você sempre é negativo é pessimista será que você fica numa neurose sem tamanho se deixa consumir perde a vontade de viver de trabalhar de estar com seus filhos por uma notícia ruim meu amado quem é filho de Deus quem está debaixo da sombra do altíssimo não precisa ter medo de nenhum tipo de ameaça seja de noite seja de dia você não pode viver andando assombrado se você está andando assombrado nesses últimos dias em nome de Jesus é hora de você pedir perdão dizer Deus me perdoa eu não posso andar assombrado aconteça o que acontecer venha o que vier eu sei que tudo já está escrito qual é o teu maior medo nesta vida quais são os teus maiores medos os teus medos eles não podem te dominar esses medos eles não podem engessar a tua mente paralisar os teus passos em nome de Jesus meu amado minha amada se você tem uma cirurgia marcada coloca nas mãos do Senhor você vai entrar naquele bloco cirúrgico em paz e em paz você vai sair dele pense sempre dessa forma e quando eu digo em paz você vai sair dele você pode sair na mais perfeita e completa paz já nos braços de Jesus eita se você entendeu eu acho que você nem vai dizer amém com essa palavra você pode entrar no bloco cirúrgico em paz e sair em paz já nos braços de Jesus você está entendendo mas isso não pode te intimidar isso não pode fazer você parar isso não pode deixar você se tornar uma pessoa amarga insatisfeita murmuradora bora agradecer bora dizer Jesus obrigada por tudo não te assustarás do terror noturno nem da seta que voe de dia nem da peste que se propaga nas trevas nem da mortandade que assole ao meio disso é que fala de tudo que é ruim de doença da violência do contexto político que nós estamos vivendo hoje no nosso Brasil das injustiças da vida enfim eu não devo temer você não deve temer por quê? porque você está debaixo da sombra do altíssimo e ali o Senhor te protege e ali tudo o que acontece a Bíblia diz Romanos 8 e 38 todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus eu já estou finalizando e nós já vamos orar mil cairão ao teu lado dez mil à tua direita mas tu não serás atingido pode ver a desgraça que for você está debaixo da sombra do altíssimo mil ao teu lado dez mil à tua direita e você permanece no mesmo lugar debaixo da sombra das asas do Senhor descansando nele somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios toma posse dessa palavra aqui você vai ver com seus próprios olhos com seus próprios olhos aqueles que se levantaram contra você os seus inimigos pessoas que se levantaram para te destruir para te matar para acabar com os teus sonhos para roubar o teu sorriso para acabar com tua paz apenas com os meus olhos contemplarei somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios o Senhor ele diz na sua palavra minha é a vingança eu retribuirei deixa que Deus ele faz você não precisa ficar desejando vingança para ninguém muito menos planejando vingança deixa nas mãos de quem sabe fazer isso muito bem muito melhor do que você você pode planejar vingança você vai se prejudicar e além de se prejudicar a vingança que você planejou tem muita probabilidade de dar errado então meu irmão minha irmã descansa deixa com Deus deixa que Deus ele faz você crê que Deus está cuidando ele está dizendo assim a vingança é minha eu sou Deus justo certa vez eu ouvi alguém dizer assim eu não tenho medo da justiça dos homens eu tenho medo da justiça de Deus eu fiquei analisando eu disse assim rapaz isso deveria ser ao contrário eu não tenho medo da justiça de Deus eu tenho medo da justiça dos homens porque a justiça dos homens ela é uma justiça injusta ela é uma justiça completamente fora dos parâmetros do que se pode dizer sobre o que é justo e sobre o que não é justo o homem ele julga mal o homem ele não sabe é por completo a história você já parou para pensar quantas vezes você pensou que algo era de um jeito e era de outro você já parou para pensar e ultimamente eu estou tão reflexiva sobre isso sobre julgar as pessoas meu Deus eu pensava que era e não é eita da próxima vez eu já não vou julgar mais eita eu pensava que aquela pessoa não era tão crente não mas ela é eu pensava porque eu via ela rindo demais eu via eu via ela andar com com tal vestimenta eu via ela usar tal acessório eu achava que ela nem era tão crente assim mas olha ela é crente ela é de oração ela é mais crente que eu ela é mais crente que minha dirigente olha quanto fruto que ela dá meu Deus eu não vou mais julgar ninguém você já parou para pensar como você erra nos seus julgamentos você já parou para pensar como você é ruim como você é um péssimo juiz você já parou para pensar então amado, amada a justiça de Deus ela é justa ela é reta a balança de Deus não é uma balança desigual não é uma balança injusta a balança dos homens ela é completamente desequilibrada a balança dos homens ela é parcial a balança dos homens ela é interesseira a balança dos homens ela só consegue ela consegue é pesar para um lado e é o lado da nossa conveniência é o lado do nosso julgamento injusto é o lado daquilo que nós aprendemos dos nossos costumes a balança dos homens está apegada à nossa cultura a tudo que nós criamos na nossa imaginação a balança dos homens é uma desgraça eu quero ser pesada na balança de Deus eu tenho medo é da justiça dos homens Deus eu não tenho não Deus ele olha para mim e tem coisa até que eu faço errado mas Deus ele olha para mim e diz assim mas ela queria fazer certo então está valendo você está entendendo? que o homem ele olha para mim e diz fez errado acabou para você perdeu mas Deus ele olha e diz opa ela errou mas eu vi que ela tentou acertar até o fim ela errou porque porque isso e aquilo você está entendendo? então para de ficar querendo julgar querendo julgar todo mundo para de ficar planejando a vingança contra aqueles que se levantam contra você só confia nessa palavra vai cair dez mil ao teu lado mil à tua direita e você não vai ser atingido só confia que com os teus olhos você vai contemplar e você vai ver o castigo dos ímpios os ímpios que a palavra de Deus trata aqui são fala sobre pessoas que cometem impiedade pessoas injustas pessoas que que estão trabalhando contra você trabalhando contra contra Deus é Deus que vai cuidar dessas pessoas você não precisa ficar se preocupando com isso não se preocupa para cuidar dos teus meninos aí em casa se preocupa para fazer o almoço se preocupa para cuidar das roupas do teu marido se preocupa com a tua fé se preocupa com o teu momento de oração se preocupa com o reino se preocupa com a igreja mas não se preocupando com os teus inimigos não ficar planejando vingança ficar pensando desgraça sobre a vida deles em nome de Jesus se preocupa com as coisas que Deus deu a você para se preocupar e cuida do que é teu e deixa que dos outros Deus cuida você vai ver você vai ver o castigo deles você vai ver você vai ver os inimigos caindo por terra os demônios você vai ver os planos das pessoas que se levantaram para prejudicar você dar errado você está entendendo mas até lá só fica debaixo da sombra do onipotente oh glória a Deus nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda eita você pode dizer glória a Deus que coisa linda versos 10 11 e 12 nenhum mal prevalecerá porque Deus ele envia os seus anjos para nos proteger eu fico só imaginando Deus lá no céu dizendo assim oh Miguel isso aqui é isso aqui não está na Bíblia não isso aqui sou eu que estou imaginando assim na minha pequenez na minha limitação mental imagino Deus lá no céu dizendo oh Miguel hoje Clarissa tem uma missão muito árdua e sozinha ela vai ser derrotada oh Gabriel oh anjo fulano arcanjo tal querubim serafim vai lá e dá uma força a Clarissa porque ela está hoje que está ela saiu de casa igual uma bala não lembrou nem de orar mas eu conheço ela eu sei quem ela é ela faz parte de um plano então vai lá e cuida dela você já imaginou que Deus faz isso por você todos os dias ele olha para você e diz assim olha minha filha está lá ela hoje até cometeu algumas falhas ela falou uns negócios que ela nem devia falar ela tomou umas atitudes que não correspondem aquilo que eu planejei para ela ela falhou mas vai lá anjo vai lá arcanjo vai lá cuida dela porque eu sei quem ela é e ela faz parte de um plano perfeito que eu escrevi para essa geração porque os seus anjos dará ordens ao teu respeito é Deus dizendo é Deus mandando vai lá eu dou essa ordem a você anjo fulano de tal a respeito da minha filha Alessandra a respeito da Karina a respeito da Miriam a respeito da Danúzia vai lá e cuida dela cuida do menino dela cuida do marido dela protege porque ela faz parte de um plano e a história dela ainda é longa é longa é longa eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra você sabe o que é isso? é você na eminência de cair de desbarrar com a cara no chão de se complicar todo mas os anjos do Senhor estão lá e dizendo opa ó a pedra aí Clarissa cuidado vamos lá meu filho eu estou aqui para te proteger para te amparar será que você pode dizer assim nessa manhã praga alguma chegará a minha tenda eu vou até escrever isso aqui antes de orar que nós já vamos orar agora praga alguma chegará a minha tenda praga alguma chegará a minha tenda praga alguma chegará a minha tenda glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus eu escrevi logo três vezes aqui glória a Deus eita louvado engrandecido seja o nome do Senhor Jesus pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o leãozinho e a serpente mesmo diante de algo que pareça ser muito perigoso mesmo diante de algo que pareça ser muito poderoso aos seus olhos aos olhos humanos afinal não precisa de muita coisa pra gente pra gente sempre considerar que é mais poderoso do que nós temos temos muitas vezes uma sensação tão ruim quando a gente se depara com algo mais forte do que nós que a gente até amplifica o poder daquele inimigo mas enfim independente de como nós vejamos as forças contrárias a palavra de Deus nos diz assim você vai pisar pisar áspide ou seja a serpente alto poder de destruição e morte tem a serpente tem uma serpentezinha pequenininha que eu já vi algumas vezes no nosso sitiozinho lá em aldeia tem um esconderijo lá em aldeia viu aldeia pernambuco aldeia é um lugar gostoso demais tem muito verde muito mato e eu já vi eu fico preocupada viu eu fico preocupada com as meninas principalmente onde tem muito mato porque eu fico sempre mandando cortar os matos sempre soltando as galinhas pra as galinhas comer os escorpião pra galinha comer as cobrinhas pequenininhas tem umas galinhas maiores que elas comem tem os gansos também os guiné e as vezes aparecem aquelas cobrinhas sabe aquela vermelhinha e preta e branca tem amarelo também eu não sei se você quer coral o nome da cobra é coral ela não é uma cobra agressiva ela não é uma cobra que que ataca mas se você chegar pertinho mesmo ela dá o bote ela vai ela vai picar a bíblia está dizendo aqui mesmo diante de algo que parece perigoso mesmo diante de algo com um alto poder de destruição mesmo diante de algo que nos ameaça aquilo vai se sujeitar a nós você está entendendo o que é isso? você está entendendo que o senhor está dizendo a você que está debaixo da sombra do altíssimo a áspide o leão leão meu irmão leão fala de imponência leão fala de força leão fala de um alto poder de destruição leão fala de força para rasgar os nossos membros de cima a baixo eita ele se sujeitará a nós pisarás pisarás ou seja o poder de Deus operando em nós foge da lógica a cobra nos morde e o veneno dela é aniquilado o leão o leão está debaixo dos nossos pés glória a Deus sacialoei com longevidade lhe mostrarei a minha salvação pois bem isso aqui são as promessas para quem conhece para quem se entrega e para quem ama a Deus